Oi, todo mundo, e sejam bem-vindos de volta ao FNAF World. Eu perdi um episódio que eu gravei, mas não avançamos muita coisa. E eu entrei no meu save principal. Não, eu não devia ter entrado no meu save principal. Ah, meu Deus, vamos abrir o jogo de novo. Já começou bem. Mas eu perdi um episódio. Mas a gente não avançou muita coisa. A gente tá no modo difícil agora. E o que a gente fez naquele episódio? A gente simplesmente capturou a marionete. E fomos pra caverna. Então não avançamos muita coisa. Só bora continuar de onde a gente parou. Porque a gente vai refazer a série inteira. Só que agora com meus comentários. Meu ponto de vista de tudo. Ah, e eu parei nesse chefe aqui, que eu não derrotei. Então tá na hora de derrotar ele com um hit. Tá, vai. Bash Jam também já tira muita vida. Caca, mas o hard mode é difícil mesmo, tá? O bicho tira muita vida. Mas olha só. É só fazer isso que ele morre. Difícil, né? Pã, 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 pã. É, mas a batalha com o Scott vai ser difícil, tá? Vai ser facilitada por causa desses bichos. Mas ela em si vai ser bem difícil. Tô imaginando um lugar que dê pra ir, cara. Pra mim, todo esse lugar não dá pra ir. Eu acho que não é na caverna que eu tenho que continuar. Eu não lembro de onde é que era pra eu ir. É, eu sou assim, mano. Parece que eu tenho Alzheimer. Ô, caramba. Bora, bora, bora. Eu não sou muito animado, assim, pra gravar vídeo. Eu tento ao máximo fazer várias piadas pra não treter, mas é difícil. Peraí, aquilo ali era um objeto piscando? Não. Agora eu acho que a gente tem que ir pra neve, né? A neve agora é onde a gente continua a nossa aventura. Best Jam. Pum. Caraca, não morreu. Peraí, o que é isso? Eu quero ver quando é que eles vão morrer. Não mata. Não. Falei pra não matar. Night Marione. Os ataques dela só matam. Provavelmente tinha um que não matava, mas eu sou bug e não vi, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos pro mundo de gelo. Gelo gelado. Não. Pra onde é que é o gelo? Cara, agora eu tô confuso. Pra onde é que é o gelo? Deixa eu trocar pra alguém que mate ele rápido. Qual que é a agressividade, mano? Na moral. O que é isso? Pra que esse ódio no seu coração? Precisa disso não. Vamos ser amiguinhos, cara. Na moral. O que é isso, velho? Prize Ball. Prize Ball é legal. Ah, Cupcake, que legal. Bash Jam é o meu ataque favorito do jogo, assim. Porque eu usei ele muito. Quem viu a série, viu que eu usei ele muito. Até o final do jogo, o Bonnie ainda tava na minha party. Eu só tirei ele porque eu sigo Nightmare Bonnie. Que era o Bonnie, só que mais forte. Ou mesmo com Nightmare Bonnie, o Bonnie ainda tava lá. Eu não lembro, mas eu acho que mesmo com Nightmare Bonnie, o Bonnie ainda tava. Pra você ver o quanto que eu adoro o Bonnie nesse jogo. Cara, eu realmente não lembro pra onde é que eu tenho que ir agora. Deve ser pra cá. Deve ser pra esse caminho que eu tô indo agora. Fourth Wall. Ó, é, tenho certeza que é pra cá. Pra onde mais seria? Olha a Lobby ali. É, esse caminho é diferente. E aí, Lobby? O que que tu tem pra me vender de bom? Ó, daqui a pouco já dá pra comprar o boladão, hein? Vamos procurar algum inimigo aqui pra comprar o Magic Kit. Que o Magic Kit é um dos melhores pra mim. Eu adoro o Magic Kit. Vem. Vem inimigo. Aqui tem baú. Head Start Speed. Não, já tem o Endless Speed. E eu não vou pegar o Head Start. Vem inimiguinho. Isso. Boa, 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 boa. Conseguimos 11 tokens só. Nossa, foi bem pouquinho. Eita, o novo desafiante apareceu. JJ. Toma. Muito rápido, cara. Essa Nightmarion é muito OP. Temos um novo menu. Cara, eu também usei muita JJ até o fim. Então, vamos equipar a JJ porque ela é muito forte. Dá pra substituir ela pela Mango. Porque a Mango também tem Poppers. E Poppers é o ataque que eu mais gosto. E dá pra trocar esse ataque pelo Poppers da JJ. E a JJ ainda tem Balloons, que é um ataque que eu também gosto. O Third Bunny. Olha no meu olho. Tô vendo, mano. Seu olho é um pouco brilhante, você não acha? Aqui tem alguma árvore piscando, alguma coisa. Ó, ó. Essa árvore tá trancada. Isso quer dizer que eu tenho que ir por cima. Ou eu tenho que ir por cima, ou sei lá. Tem alguma passagem invisível. Ou uma árvore piscando que eu não vi. Deve ter alguma coisa piscando dentro da caverna, cara. Eu tenho certeza que eu não demorei tanto nessa parte quando eu joguei o jogo. Quando eu fiz a série no canal. Eu não devo demorar tanto assim na série. Porque sério mesmo. Eu sou burra assim? Eu acho que sim a resposta. Cara, é chato até esses bichinhos aparecendo toda hora. É bom que a gente consegue... Consegue token. Ok, eu não sei pra onde é que eu tenho que ir. É triste. Mas é verdade da vida. Alguma coisa piscando. Eu não estou vendo nada piscando. Oh meu Deus do céu. Isso é um chato, cara. Eu vou tentar matar eles. Sem os ataques da Nightmarion. Não, Nightmarion. Aí, não. Matou metade dos caras. Então, Trice Ball 2. Toma. Vai ser envenenado, não? Pô, morre logo então. Pai Favors. Bubble Breath não precisa. Então, eu vou pôr só pra ela não dar dano em ninguém. Cara, falando sério. Eu devo estar muito burro. Eu já devo ter passado por vários lugares que estavam óbvios. Certeza que tem algo nessa caverna. Não pode ter uma caverna aleatoriamente assim. Scott não faria isso. Não faria uma caverna que a única coisa que tem de verdade é um baúzinho. Por quê? Tipo, a caverna ocupa metade do mapa. Podia fazer algo maneiro. Vamos, vamos, vamos. Ó, a gente tem que explorar passo a passo. Vocês já viram um vídeo de um cara fazendo uma polenta de leite? Às vezes eu fico sem assunto, mano. E aí a gente tem que falar sobre a polenta de leite. É pra cá. É. Eu tenho certeza que aquele túmulo tá piscando. 100% de certeza. É impossível. O Scott não botaria um túmulo assim do nada. Sério mesmo. E se eu acabar corrompendo meu computador como sempre acontece, eu já vou salvar aqui. O quê? Scott, você tá louco? Não é possível, cara. Scott, o que você bebeu? Não tem passagem pra lugar nenhum. Scott, eu tô chateado com você, Scott. Nós vamos ter uma briga no nosso relacionamento no futuro. É possível? Nada aqui também? Nada? O quê? Eu tô muito confuso. A gente vai avançar muito pouco nesse episódio. A gente só vai conseguir a DJ e mais algum animatronic que vai aparecer do nada. Ah, e eu não esqueci da Lobby, tá? Eu já tô indo lá. Eu tenho certeza que tem algo que eu não vi. É impossível, cara. Como é que eu fui tão rápido nessa parte quando eu joguei? Eu mesmo tô confuso agora. Peraí. Tem algum caminho que eu não fui? Algum caminho que eu não explorei? Explorei todo lugar que eu tenho que ir pra explorar nas cavernas, cara. Chega, chega, chega. Eu vou sair dessa caverna. Eu vou sair dessa caverna. Eu vou sair dessa caverna. Eu vou tentar achar o bendito bagulho de neve. Ah, mano. Eu sou muito burra. É só olhar aqui no mapa. Onde é que tem caminho pro bagulho de neve? Ó, é aqui. Só que aqui não tem passagem. Ah, tem sim. Essa árvore aqui não é um bloqueio. Mano, eu sou burro demais, velho. Eu sou uma anta. Eu sou uma anta. Era só eu ter andado pro lado o tempo inteiro. E a gente perdeu vários minutos de episódio. Ainda bem que os episódios de FNAF World são longos. Bora, bora. Nossa, como é que eu fui burro? Sério, na moral. Como é que vocês podem me assistir assim? Como é que vocês podem me assistir assim? Cara, eu sou um burro. Os bichos tão brabos, hein? Toma. Será que vai aparecer algum animatronic agora? Tipo, agora? Não, óbvio. Eu lembro que tem mais um objeto piscando pra cá. Ah, não. Só uma passagem memo. Quick Start Party. Vou olhar. Bites. Não, é chips. É chips, não é bytes. Fora de serviço desde FNAF 1. Tadinho do Fox. Ninguém acertou ele. Chips. Olha, eu posso equipar mais um, né? Kick Start Party. A party tem o elemento da surpresa. Como assim, elemento da surpresa? Eu sei que tem um objeto piscando por aqui. Eu sei, tá? Eu lembro. Não é que eu tô achando. Que nem na caverna. Eu achava que tinha, não. Aqui eu já tenho certeza. Com certeza. Yay! Esse modo difícil não é tão difícil. Só que eu vou me arrepender de falar isso quando a gente encontrar o chafão final. Acho que é essa pedra, né? Não. É só olhar com atenção. O que que tá piscando aqui? Aqui. Aqui? Não, eu sou burro, então. Ali. Ali. Achei, achei, achei. Já vi, já vi. Vem. Vem com o pai, vem com o pai. O que que você tá vendendo aqui, Lobbit? Não, não, não. Lobbit, eu não vou olhar. Eu não preciso. Eu tenho certeza. Eu não preciso. Eu odeio, eu odeio esses bichinhos. Prefiro o Magic Kit. Sério. Eu compro todos os Magic Kits e fico com ele até o final do jogo, mas eu não compro esses bichinhos. Que não é... Cara, eu devo tá ficando louco. Mas tem um Fredbear aqui, então tudo bem. Se tem um Fredbear ali, é porque é ali que deve ter. Cara, quantas vezes eu já falei que tinha uma passagem secreta num lugar que não tinha? É, com certeza é ali. Aquele boneco de neve não estaria ali à toa. Scott não faz coisas à toa, nós sabemos disso. Se eu esperar que vai acontecer alguma coisa... Olha a carinha do Fredbear. Cara, eu já ia... Eu já ia... Eu já ia voltar. Eu realmente não estava esperando isso. Não entre no glitch ainda. Você precisa entrar na mina. Ache o relógio. Mano, que relógio, véi. Eu juro que eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia disso. Tá bom, eu não vou no glitch. Eu vou seguir suas ordens. Senhor Fredbear bugado. Deve ter algum relógio naquela mina. Vai na mina. Ache o relógio. Como a gente sabe que o Scott não faz coisa à toa, certeza que o relógio está nessa mina. Sabia, mano. Scott nunca faria algo à toa. Nunca, nunca, nunca. Por nós. Agora tem que achar esse bendito relógio. Nunca que ele vai pôr no minimapa onde é que o relógio está. Como sempre, o Scott não faria isso. Tá muito bom. É só tacar a quarta parede que eu mato o cara. É tipo isso. Será que aparece mesmo no minimapa? Não, o relógio está em algum lugar da mina. Ou pode ser naquela mina, né? Deixa eu olhar. Aquela mina deve ser aqui. Mas eu não estou vendo relógio nenhum. Cara, dane-se o relógio. Eu não vou. Eu não vou dar tanto tempo assim da minha vida para achar esse relógio. Não deve ser nada demais. Eu não... Eu estou focada no modo difícil. Eu não quero nenhum outro final, por enquanto. Bash Jam, para mim, é um dos melhores ataques. Sério mesmo. É muito bolado. Novo animatronic. Não. Vamos salvar. Sempre tem que salvar. Sempre, sempre, sempre. Você não sabe o que acontece? Eu não vou fazer o final dos relógios agora. Meu amigo estava em plano. Não ia fazer o final dos relógios. Eu nem sabia o que o relógio era. Mas agora eu descobri. Eu não vou fazer agora, tá? Porque eu estou focado no modo difícil. Eu não vou tirar o foco. A gente foca de coisa em coisa na série. Novo animatronic. Agora. Não. Tá, você. É só tacar uma jet ou bomba que você morre. Mas vamos ver. Olha, ele realmente está fortinho, hein? Parabéns. Festa. Tá bom. Morre logo. Impressionante. Legal. Envolvente. Ih, bastante espelhinho para a galera upar. A galera ficou feliz. Aqui, pedra. Glitch. Nunca confie no primeiro. Nunca confie no primeiro. Ai, dá para entrar no glitch dentro do glitch. Agora que ele falou isso. Dá para entrar no glitch no glitch. Mas eu acho que agora... Não é agora que a gente entra no glitch. Fentão Mangle. Because she needed to be weirder. Eu sabia. Não era o primeiro. Morte é a primeira opção. Como já dizia o Mr. Guinness. Novo animatronic. Certeza. Viu? Tá vendo esse Fred aí? Esse Fred é diferente, mano. Esse não era o Fred de antes. O Fred de antes foi sequestrado. E eu preciso que vocês deixem o lag para salvar o Fred. Se você não está acreditando em mim, então você não vive um mundo feliz. Você não vive uma vida feliz. Tem que falar que se você não está acreditando, você não vive uma vida feliz. Olha aqui, ó. Glitch no glitch. Olha que legal. Aí depois que a gente entra no bagulho do glitch, a gente volta para o outro glitch e é um ciclo infinito. É muito bom que o Scott, ele deu muito trabalho para esse jogo. Isso é muito legal. Então, tipo, ele fez mais de, tipo, três mundos diferentes. Não, quatro mundos diferentes. O mundo normal, o mundo do primeiro glitch, o mundo do segundo glitch e o mundo do terceiro. O quarto não conta porque é só um negocinho lá, normal. E aí, tudo bom? Você vai pedir para eu pegar o relógio? Mas eu não vou. Não, não. Eu não vou esperar de novo. We're ready. Because we need one more. Tá bom? Mas esse é o fim do episódio de hoje de FNAF World. Muito obrigado por assistir. Eu vou pegar essa caixa. É isso mesmo. Tchau, falou.